O que pode ser flexibilizado na legislação atual e nas políticas públicas atuais para atrair investimentos, estimular parcerias público-privadas, bem como outras iniciativas que acelerem os ganhos decorrentes das novas tecnologias, tornando o país mais competitivo no cenário mundial, tendo a inovação como alavanca principal? Cinco minutos para a resposta. Obrigada pela pergunta, Valente. Eu acredito que, na questão da infraestrutura, a infraestrutura básica, que não foi tratada aqui por nós, é a questão da difusão da banda larga. Acho que a difusão da banda larga é o típico parceria público-privada, num sentido não necessariamente num único projeto. Ela é uma parceria no seguinte sentido. Tem partes do financiamento e do investimento em banda larga, que é coberto perfeitamente pelo setor privado, porque é extremamente atrativo e lucrativo. Tem outras partes que precisam de um modelo mais para a PPP, porque precisam da complementariedade do investimento público para tornar significativo o curso da interligação em mercados muito distantes. Mas, na verdade, o que nós precisamos mesmo é de assegurar que os investimentos sejam atraídos por processos, por projetos consistentes. Só vai atrair projetos, aliás, recursos para investir em conectividade, em banda larga, backbone, backhole, última milha, o que for, na digitalização, se é 4G ou 3G, o processo da última milha, se nós tivermos um modelo consistente de como é que vai funcionar. De outra parte, eu sei perfeitamente que tem ainda no Brasil uma visão de telefonia fixa, que está em desacordo com o que é, eu diria, as tendências do negócio. É algo que o governo vai ter de discutir com as empresas do setor, discutir como fica essa estrutura regulatória, que obriga, por exemplo, que obrigava a fazer orelhão, como fica essa estrutura regulatória em relação ao tipo de negócio, concessão de serviço público ou um negócio comercial. Eu acho que essa é uma discussão que vai ocorrer no Brasil logo após o processo eleitoral, ela é inexorável, até porque nós temos, não de olhar, a situação como é hoje. Vocês sabem perfeitamente que eu luto por uma internet não com um mega de capacidade real. Eu hoje luto por uma internet que tenha condições de chegar ao padrão da Coreia do Sul, 50 mega de capacidade. Agora, para atingir isso, eu também sei que o Estado vai ter de entrar com uma parte. Eu sei disso. Agora, o Estado vai entrar com uma parte, para que não me entendam mal, nós não pretendemos nem dirigir o negócio, nem controlar o negócio, no sentido empresarial da palavra. Pretendemos, sim, fiscalizar e olhar para onde vai os recursos públicos. Mas não se trata nem de controlar, nem de estatizar isso. Pode muito bem ser feito com parceiros e também com outros que sejam atraídos para o Brasil para investir aqui e fazer essas parcerias. Espero que eu tenha sido clara.